Salve, salve galera do meu canal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, a gente tá em Recife e pá, vamos pra mais uma competição, a primeira competição do ano. Soube vinte pela Federação de Pernambuco de Atletismo, convencional, com deficiência, a primeira dele, a primeira competição do ano. É isso aí galera, desde já deixa o seu like, seu comentário, tamo junto e é maluco. E a gente tá aqui velho esperando, tá chovendo pra caraca e a gente tá aqui esperando, tá ligado? Da... a hora que chama a prova, tá ligado? Mas tá chovendo pra poxa velho, e olha como meu cabelo já tá bugado. Mano, tô todo molhado aqui já e é nóis, tá ligado? Vamos esperando aí, tem como os caras... é nóis, tá ligado? E aí 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 Salve galera, terminando a prova nesse instante e mais ou menos ali assim, mais ou menos. Aí a gente terminou lá a prova e eu fiquei em segundo lugar. Fiz a marca de 1,75 Velho Foi bom Porém tá chovendo pra caraca, tava né? Chovendo pra caraca aqui E Primeira competição do ano foi muito bom 1,75 Ano passado eu fiz 1,65 E Minha melhor marca é de 1,85 Mas galera, foi muito bom, da hora E agora A medalha já guardei na bolsa Agora eu vou ali almoçar Porque eu tô morrendo de fome, mano Tô morrendo de fome, galera, tá ali a professora E aí E aí e sacro de jeito até que o salário seja Se inscreva no canal 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 Se você não é inscrito E galera, tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis Valeu Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí